Vou de poste, bulgarim, um milhão, lacoste Vou de poste, bulgarim, um milhão, lacoste Nem que goste, chegamos pesados Flaquei as correntes e elas do lado Cada dia um aroma diferente Hugo Boss, Polo Blue, ficção em sua mente Quando passe com o Duca, se bate Será minha Ferrari ou então o meu Bugatti Uma celeira, 12 pisos, 12 molas Dessa antiga Havaiana, Escortão, ninguém dava bola Hoje tô cheio de diesel, não é o combustível Provando nessa vida, acreditando é possível Que seguiu na caminhada, tá ligado Não foi fácil, foi sofrido Foca, força e fé, que te mantém de pé Nada com tubarões e remar contra a maré A meiota e o camário vieram com muito trabalho Ter que juntar moeda já não é mais necessário Que os moleque a caminhada cresceu Parceria lado a lado, sua Zucati mereceu E hoje olha os mano de Louis Vuitton Uma ocle na cara e o boot da John John Exalando no Ferrari Black Descendo dos Audi, no pulso Rolex e nos triplex Nós estamos chegando no topo do morro Ver toda a cidade e os sete de elas vem na maldade Chegam na baiuca, pedem a conduta Se amarram na grana, no cheiro, no estilo do pai Penso em casamento, seria perfeito Desculpa minha linda, tô daquele jeito Livre, leve, solto, garupa no bolso Cheguei nesse nível com muito esforço E agora onde quer que eu vou se liga aqui Eu vou de posse Bulgari, um milhão, Lacoste, vou de posse Bulgari, um milhão, Lacoste, vou de posse Bulgari, um milhão, Lacoste, vou de posse Bulgari, um milhão, Lacoste Nem que goste Chegamos pesados, saquei as correntes E elas do lado Cada dia um aroma diferente Hugo Boss, Paulo Blue, fixou em sua mente Quando passe, cutuca, se bate Será minha Ferrari ou então meu Bugatti Na acelera, 12 pisos, 12 modas Antiga Havaiana, Escortão, ninguém dava bola Hoje tô cheio de diesel, não é o combustível Provando nessa vida, acreditando, é possível Quem seguiu na caminhada, tá ligado Não foi fácil, foi sofrido Foco e força e fé, que se mantém de pé Nada com tubarões e remar contra a maré A meiota e o camaro vieram com muito trabalho Ter que juntar moeda, já não é mais necessário Que os moleque a caminhada cresceu Parceria lado a lado, sua zucate mereceu E hoje olha os mano de...